Oi gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre um assunto muito importante pra nossa pele do rosto que é a limpeza diária Eu lavo meu rosto duas vezes por dia e eu tomo muita atenção com os processos que eu faço de limpeza do rosto Um, porque acumula muita sujeira no dia a dia Dois, porque a minha pele é oleosa e ela sofre ainda mais com a sujeira Então eu tento higienizar bem Daí eu tô usando um produto novo na minha rotina de pele que ajudou muito a melhorar a qualidade da minha pele E eu vou mostrar pra vocês porque tem várias dúvidas O produto é esse aqui, o Luna 2 da Foreo Ele é sensacional, eu postei pra vocês no Insta E daí surgiram várias dúvidas de como funciona, das características do produto, qualidade e tudo mais Então eu vou falar um pouquinho sobre ele Ele é um produto que tem uma pulsação pra limpar a pele Eu faço assim, eu coloco a minha espuma de limpeza aqui É uma espuma básica de limpeza, que tem um pouquinho de camomila Coloco ela aqui, ligo nesse botão e ele começa a pulsar Ele tem 12 níveis de pulsação Daí, vou até desligar pra conseguir falar pra vocês Esses filamentos aqui, eles tem vários tamanhos E eles são projetados pra limpar a tua pele 99,5% da sujeira e da oleosidade da sua pele são removidos Então a pele fica, e ele também, ele deixa a pele uniforme Então você coloca, você passa a sua mão na pele Assim que você limpou com o Luna, é surreal a diferença Eu nunca percebi um produto que mudou tanto a minha pele assim tão rápido Nunca tive essa sensação tão forte de passar a mão no rosto e perceber uma mudança tão significativa da minha pele É realmente mágico assim Você acha que tá rolando uma mágica no seu rosto É muito top Outra coisa é que ele tem essas ondinhas aqui atrás Que fazem uma massagem anti-idade Então o que eu faço? Eu lavo o rosto, daquele jeito, enxago E depois eu passo meu creme hidratante E massageio com isso daqui Sempre fazendo movimentos pra cima Porque pra baixo já basta a gravidade, né? Então a gente faz assim, movimentos pra cima E a tua pele absorve melhor os produtos Esse é um outro ponto muito importante do For You Porque a gente compra produtos super caros pra passar na pele Achando que eles vão fazer 100% de diferença Mas se a pele não estiver pronta pra receber os produtos Ela não estiver limpa E ela não estiver com os poros desobstruídos A pele não vai absorver a quantidade de produto necessária pra fazer diferença Então isso é uma coisa que o Luna 2 ajuda muito E ele é a prova d'água Pequenininho, então assim, você pode levar pra qualquer lugar Esse 2, ele é recarregável Então carreguei no dia que eu comprei E daí eu uso duas vezes ao dia Já faz uns 40 dias que eu tô usando Não precisei recarregar Ele deve durar uns 5 meses assim Sem precisar recarregar Mas daí quando acabar a bateria Tem um carregadorzinho básico Você recarrega E ele tem 2 anos de garantia E 10 anos de garantia de qualidade Ou seja, ele dura muito tempo O custo-benefício desse produto É surreal Porque se você dividir o quanto de vezes você usa Pelo quanto de anos que ele dura Ele é muito mais barato do que qualquer outro produto que você já comprou na vida Então de cara Se você olha o preço E não faz esse raciocínio Você até acha que é um produto caro Depois que você começa a pensar As qualidades Os benefícios que ele traz pra tua pele E a maneira que você vai absorver os outros produtos que você comprou Esse produto faz muito sentido ter na bancada É assim Pra mim é o número 1 Que você tem que ter na sua bancada Pra cuidar da sua pele Sem dúvida alguma Ele tem 4 cores Essa minha é pra pele oleosa Mas tem pra pele sensível Pra pele normal Pra pele mista E esse E ele também tem outros modelos Tem o Luna Go Que é um pouquinho menor que esse Então ele é mais portátil ainda Ele tem essa ondinha atrás Tem os filamentos na frente Tem as pulsações Tudo certo Daí também tem o Luna Mini 2 Que é menorzinho E não tem essa parte de trás Que também é recarregável Só que não tem esse massageador antidade E tem o Luna Play Plus Que é um que é a pilha Então assim Ele tem pra qualquer gosto Pra qualquer bolso Ele varia também os valores Nesses modelos que eu falei E são todos 100% a prova d'água Essa é uma outra dúvida que as pessoas tinham Gente, eu molho ele inteiro Eu lavo ele Eu passo água Eu uso no banho Às vezes Tipo, eu quero fazer um banho demorado Hidratar o cabelo Eu boto hidratante no cabelo E venho com o Luna fazendo massagem no rosto E limpando Então assim Ele é 100% a prova d'água Sem dúvida alguma Eu que passo maquiagem todo dia Eu chego à noite Eu tiro a minha maquiagem nos disquinhos de algodão E depois eu venho com o Luna 2 E na hora que eu massageio Com a minha espuma de limpeza A espuma sai com cor É impressionante o quanto a gente acha que a pele tá limpa E ela na verdade não está limpa Então esse produto aqui foi a melhor aquisição dos últimos tempos É o melhor review de produto que eu posso dar pra vocês De verdade Eu não tenho Eu nunca acho que amei um produto Tanto quanto eu amei esse daqui A qualidade da pele muda instantaneamente E depois, lógico, com o tempo Você vai percebendo que a sua pele vai melhorando ao longo do uso Mas já de cara tem uma mudança enorme Então eu recomendo muito esse produto na limpeza diária da pele É isso Eu espero que vocês tenham gostado Vou fazer muitas dicas de pele agora Que a gente vai daqui a pouco entrar no verão Então me mandem dúvidas e sugestões do que vocês querem ver por aqui Beijos e até a próxima